Quando termina, galera, pisou, pisou na cara do Brian Tá jogando bem, Sakarino feio, parece que acordou pra luta Tá tendo um ótimo timing, Sakarino levou na nuca agora, cara Tentou usar um poder carregado ali, cara, mas essas paradas são extremamente perigosas, demoradas Meu Deus do céu, cara, Brian pode acabar a luta agora e eu acho que vai acabar Acabou, acabou com o chico Tá tendo um ótimo timing, tá tendo um ótimo timing, tá tendo um ótimo timing